Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui à terceira live de aquecimento para o nosso boa noite. Legal, vamos entrando, vamos dar o coraçãozinho aqui, já podemos compartilhar a live. Vamos lá, aqui hoje tem convidado especial. Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à live 3 de aquecimento para o curso gratuito Emissão Confeiteira Bossa, que estreia dia 1º de setembro, domingo, às 20h. Se você ainda não está inscrita, toca aqui na foto, no link da bio tem para você se inscrever gratuitamente. E aí você entra nos grupos de WhatsApp para você receber todos os links, todo o material que a gente vai divulgar ao longo da semana, da semana que vem e da outra também, do nosso curso gratuito. A gente está fazendo uma série de 10 lives, sempre de segunda à sexta, às 20h, com muito conteúdo, um conteúdo de valor que já começa transformando sua vida, com convidados muito especiais. Hoje temos um deles, hoje temos um deles, teremos também receitas, amanhã é dia de receita, tem um bolinho super delicioso, inédito. Na sexta-feira temos convidado alunas, aluna também. Boa noite, Marta. Vamos lá, vamos só esperar aqui o pessoal entrando, já está mandando aqui para o WhatsApp, Marcelo, o pessoal para entrar? Não recebi não. Vamos lá, vamos entrando, boa gente. Escreve aqui quem já é aluna, quem ainda me conhecendo agora, Eduardo chegando aqui. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Renata Iglesias, confeiteira inclusive especializada em bolos e doces sem glúten, sem leite, sem açúcar. Fundadora do Instituto Bossa, especialista em transformar pessoas comuns, assim como vocês, em confeiteiras Bossa, que faturam de 3 a 15 mil reais por mês, trabalhando na sua casa, mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, mesmo que você nunca tenha feito um bolo saudável na vida. Começando do zero, é para começar com o que tem em casa. Voltando aqui, conheço a 3 dias, então muito bem-vinda. Eu estou fazendo uma sequência de 10 lives de aquecimento. Aquecimento para quê? Para você chegar lá no curso gratuito, que começa dia 1º de setembro, bem afiadinha, para aproveitar ao máximo todo o conteúdo que eu vou entregar para você. Na verdade, eu vou dizer para você que, entre aspas, esse curso já começou na segunda, né? Porque tem tanta informação, tanto conteúdo. Eu vou pedir até para lembrar para vocês pegarem um caderninho de vocês, porque hoje tem muita informação. E eu quero que vocês aprendam muito hoje com o doutor Eduardo Classe, que é o nosso convidado de hoje. Então, se vocês têm alguém em casa que tem alguma restrição alimentar, que gosta da confeitaria saudável, ou querem saber um pouquinho mais sobre saúde do seu intestino e tudo, compartilha, convida quem estiver por aí para participar da live também, que eu acho que vai ser muito bacana. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram, então não perde não, tá? Bom, hoje eu tenho a alegria de conversar, de convidar o doutor Eduardo Classe, ele é nutricionista, e é um entusiasta, um especialista em saúde intestinal. Ele, eu sou suspeita porque ele é meu nutricionista, eu já fiz o protocolo dele duas vezes, conheço ele há mais de dois anos, há uns dois anos, e agora consegui uma consulta com ele. Agora eu sou oficialmente paciente do doutor Eduardo Classe, muito satisfeita, e depois eu vou dar um pouquinho do meu depoimento porque foi muito bom. Estou no processo, a consulta, a última consulta tem um mês, e eu já estou me sentindo muito melhor. Deixa eu só chamar ele aqui para a gente começar, eu sei que o pessoal vai entrando. Espera aí, deixa eu chamar aqui, espera aí. Aqui, convidar. Chamei ele aqui para entrar. Olá. Olá. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora e você, querida, tudo bem? Tudo bom, eu só não consigo te ver. Será que tem alguma coisa ruim? Você está me vendo? Eu te vejo, te escuto bem, eu vou até fechar a câmera e abrir de novo aqui, espera aí. Vamos lá. Eu vejo nós dois emparelhadinhos aqui, bem certinho. Sim, Marcelo, não vejo não. Deixa eu ver. Vai entrar só no meu celular. Então eu vou deixar o meu outro celular ligado aqui e a gente vai falando, o que você acha? Sem problema. Será que o pessoal que está assistindo pode dar um toque aqui, se está vendo a gente? Não está vendo sim, porque eu acabei de pegar o outro celular, o Marcelo também está vendo. Eu não sei como é que eu vou ficar olhando para você e não vou olhar. Como é que eu vou fazer isso, gente? Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. É, o pessoal está dizendo que nos vê sim, tudo certo. Vê, né? Então eu vou ter que falar... Como é que eu vou conversar com você sem olhar para você? Como é que eu não vou olhar para ele? Ou daqui a pouco você... Eu não sei se dá para fazer, fechar e abrir a live de novo, mas aí acho que daí atrapalha, né? Eu acho que atrapalha, né? A gente tem... Bom, se eu ficar olhando para baixo, é que eu estou olhando para você que você está aqui para mim, tá? Você que manda, eu estou tudo certo para mim aqui, 100%. Então, tá, maravilha. Edu, queria te agradecer muitíssimo você ter aceitado o meu convite. Desculpa te chamar de Edu. Gente, doutor Eduardo Clássico, tá? Com a vontade, me chama como vocês quiserem. Edu está ótimo também. É, queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Eu sei que a sua agenda é bem cheia, mas eu acho que é um convite para a gente falar sobre um tema, assim, muito importante, muito atual e muito necessário, né? De extrema importância, que é a nossa saúde, e principalmente a nossa saúde do intestino. Eu sei que você ama falar sobre isso, mas eu também não conheço muito, mas sou uma curiosa. E acaba que eu adoro falar sobre isso também. Eu acho que tem uma ligação enorme com o meu trabalho, né? Então, tecnicamente, você vai poder me ajudar um pouco mais sobre isso. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho para essas pessoas que estão aqui assistindo a gente, um pouquinho mais sobre você. Claro. Prazer. Mais uma vez, reiterando, agradeço o convite, querida. Eu acho que a gente tem muito o que compartilhar do nosso trabalho, das nossas visões em saúde, né? Porque, afinal de contas, você trabalha com saúde, né? Então, meu nome é Eduardo Cláss, eu sou nutricionista já há 12 anos. Trabalho mais com naturopatia desde os meus 19 anos. Hoje eu estou com 38. Então, são 19 anos de carreira, né? Na área da saúde integrativa, da visão de saúde funcional. Sou especialista em modulação intestinal, sou especialista em farmacoterapia chinesa, especialista em fitoterapia, em terapia floral também, especialista em emagrecimento. Todas as especializações que eu fiz ao longo da minha carreira clínica, né? Eu sou um profissional clínico, apesar de eu ter os programas que você conhece. Eu faço consultório de segunda a sexta, adoro trabalhar na clínica. E hoje tenho mais de 70 mil alunos, tanto nos meus programas, e pelo menos no último ano, o atendimento vai de 1.000 a 1.500 pacientes ano. Então, eu já tenho mais de 12 mil pacientes atendidos na minha clínica, em Caxias do Sul e Rio Grande do Sul. Estou na Serra Gaúcha. Sou gaúcho. Mas já morei em São Paulo, já morei, estudei na Europa também. Então, tenho uma experiência bem boa aí, mundo afora. Sou viajante de plantão. Sou pai da Bianca, que está com oito meses hoje. Marido da Thais, que também é nutricionista, mas hoje trabalha como empresária no ramo da indústria de metalúrgica. Então, enfim, esse sou eu, né? Eu sou uma pessoa só. Eu brinco que eu falo de tudo, mas é que eu cobro muito dos meus pacientes que nós sejamos uma pessoa só em todos esses papéis, porque as pessoas fazem distinção, né? Do profissional, do pessoal, e mudam os seus comportamentos. Isso não pode acontecer justamente em detrimento da nossa saúde e qualidade de vida, né? É verdade. Eu sabia que eu tinha que te perguntar, pedir para você falar de você, porque eu não ia conseguir falar com essa propriedade. Tanta coisa, né? Claro. Mas, assim, hoje eu estudei nutricionista e eu estou muito feliz com isso. É isso aí. Com certeza, com prazer. Que bom. Eduardo, olha só. Queria, para começar o nosso papo de hoje, eu queria falar de alguns números, né? De uma pesquisa da Northern Intelligence sobre o mercado de alimentos free from. Só para pontuar aqui, free from é um termo em inglês que é livre de. E aí a gente está falando aqui, por exemplo, né? Puxando aqui para o nosso mercado, livre de glúten, livre de açúcar, livre de leite animal, né? E o mercado free from, né? Vamos chamar assim, está crescendo de forma muito rápida e impressionantemente, para o nosso net bom, né? Ele cresce aproximadamente 13% ao ano e estima-se que vai crescer 88% até 2029. E aí a minha pergunta para você é, isso é uma modinha passageira ou é um comportamento que realmente veio para ficar, assim, né? Virar hábito da gente ter uma alimentação livre de... Não sei, a gente vai falar sobre isso depois. O que você acha? Olha, o mercado atende necessidades, né? Então, se o mercado cresce, existe uma necessidade real, né? Não é uma coisa que cresce em cima de um castelo de areia, e sim de necessidade real por parte das pessoas. A nossa relação com esses alimentos está aumentando, finalmente, melhorando, porque é necessário, né? A gente precisa ter, claro, cada vez mais equilíbrio, mas hoje a relação das pessoas com o glúten, com o açúcar, com o leite, eu acho que ela é uma relação quase que platônica, né? Ou seja, é exagerada, predomina muito na dieta da maioria das pessoas. Se fala muito que somente pessoas que são realmente intolerantes ou sensíveis deveriam evitar, mas isso não é verdade, né? Muitas pessoas se beneficiam de ter uma dieta com bastante redução desses nutrientes, e com certeza, o crescimento que está acontecendo é porque profissionais como a gente, que estamos nos atualizando, estudando, estamos trazendo essas necessidades para o mercado, e ele está atendendo. Eu, particularmente, hoje, eu, por exemplo, não tenho nenhuma intolerância ou sensibilidade alimentar, né? Porém, geneticamente, eu tenho tendência para me tornar celíaco, né? Eu já fiz investigações genéticas em mim. Então, a minha relação com o glúten é muito esporádica, é muito eventual, né? Porque eu realmente acabo sendo um grande cliente usuário de mercados sem glúten e sem lácteos, porque é uma relação de equilíbrio que eu busco e eles me fornecem isso com grande qualidade. E é uma coisa que é importante pontuar. A qualidade tem melhorado muito também, enfim, dos mercados. Porque antes, lá atrás, não se tinha muita qualidade, mesmo com os produtos tendo, né? Sendo livres desses nutrientes, a gente realmente não tinha um produto que atendia muitas outras demandas de saúde. Eu acho que a parte da cozinha, né? Sem glúten, sem lactose, sem lácteos, ela estava ultraprocessada, né? Apesar de ser livre desses nutrientes, tinha muito alimento ultraprocessado. Então, isso o mercado também está começando a olhar com uma visão diferente e desindustrializando, ao mesmo tempo que está entregando essas opções para as pessoas com maior variabilidade, qualidade e, por que não, custo-benefício, né? Porque se falava lá atrás que era sempre tudo uma fortuna, né? E hoje você já vê uma acessibilidade muito maior e isso é mercado. Quando o mercado atende, ele cresce, todo mundo ganha, né? Então, a necessidade é clara, a gente está precisando e que bom que está acontecendo. Isso. Uma coisa que a gente se preocupa muito aqui no Instituto Bossa é que alguns grandes nomes, né? Da indústria alimentícia mundial está entrando nesse mercado livres dele, né? Do free from. E aí, acaba que é um pseudo saudável, né? Que é uma certa enganaçãozinha, né? E aí, acho que não tem problema a gente falar, mas a gente está falando, tipo assim, empresas tipo Nestlé, Danone, né? Eu acho que tem um papel bacana, mas eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí, eu queria te perguntar que cuidados, na prática, a gente precisa tomar na hora da gente comprar um produto livre de alguma coisa, livre de glúten, enfim. O que você acha? É, o que acontece muitas vezes no caso da grande indústria, né? Dos industrializados, é que realmente o produto acaba muitas vezes tendo mais calorias do que o produto original. Isso acontece ainda, de certa forma, na indústria maior, ou seja, na indústria grande desses alimentos, né? Nos produtos mais artesanais, isso acontece muito menos. Então, o que as pessoas têm que observar é justamente a quantidade calórica, a densidade calórica desses alimentos, porque às vezes as substituições, por mais que sejam para tirar esses nutrientes, né? Para serem livres de glúten, livres de lácteos e açúcar, acabam trazendo outros componentes industrializados, nomes estranhos, xarope disso, né? E a gente tem que ficar atento a ler os rótulos e buscar comparar também os alimentos convencionais com esses novos alimentos em relação à densidade calórica e nutricional. Porque o que eu vejo na prática, na indústria que está querendo chegar e que está chegando através dessas grandes marcas, é que se perde muita qualidade, mesmo se tirando o glúten, por exemplo, o lácteo e o açúcar de uma preparação de um produto industrializado. Então, o que eu vejo na prática é isso, são produtos mais industrializados do que eram, ou seja, com mais ingredientes, com mais xenobiótico, com mais farinhas também com densidade índice glicêmico alto, grandes quantidades de xaropes, de frutose, e acabam dificultando para a gente ir trazendo o apelo fitness, o apelo limpo, o apelo que retira esses nutrientes dos alimentos, mas que acaba acrescentando vários outros que se tornam problemáticos também. Então, o que eu peço para os meus pacientes observarem é ler o rótulo e cuidar com nomes estranhos e com a densidade calórica. É muito comum você ver um alimento sem açúcar, por exemplo. Esse dia eu estava olhando, por exemplo, uma paçoca. Uma paçoca lá sem açúcar. Ela tinha mais calorias do que a paçoca com açúcar. Então, ali você tem um problema, porque se você ama... E ainda ter o cuidado de que não é porque é sem aquele nutriente que você pode comer à vontade. Então, são coisas que as pessoas precisam ficar atentas e eu acho que o maior apelo é esse, é industrializar ainda mais a dieta buscando produtos sem glúten, sem lácteos, sem açúcar, mas acaba trazendo uma densidade calórica maior, energética maior, sem a mínima necessidade, né? E fora que para ir para o mercado, a gente precisa de uma coisa chamada conservante para poder ir para a prateleira, ficar lá um bolo, aí puxando a sargenta do meu lado, um bolo que tem uma validade de dois meses fora da geladeira, gente. Aquilo ali não pode ser comida de verdade, né? Então, tem corante, tudo que precisa ser apetitoso, né? Aos olhos do leigo, né? Então, corante, aromatizante, conservante, tem a polêmica, você deve ter visto, né? Desculpa te interromper, querida, mas essa polêmica do pão que alterou o bafômetro, né? Você deve ter visto, Brasil afora, né? Então, ali tem a relação de uma farinha extremamente refinada e também de um produto com muito conservante e muito antimofo, né? E isso faz com que você produza aldeído no teu sistema digestório, né? E, claro, se for um alimento convencional, mas assim, ultraprocessado, com tempo de prateleira muito alto, aí você vai lá, come um pão, um sanduíche e faz o bafômetro e vai preso ainda, né? Porque altera, de fato altera. Então, a gente está não só no alimento sem glúten, mas enfim, em geral, a gente está vendo, na verdade, nesse lado, a indústria indo na contramão, porque está industrializando cada vez mais, querendo, claro, cada vez mais tempo de prateleira, o chamado shelf life, né? Mas que acaba deteriorando nutricionalmente o alimento, mesmo que ele não estrague, né? O shelf life prolongado de muitos alimentos, ele, por mais que ele não estrague, ele deteriora nutricionalmente o alimento. A gente sabe, na tecnologia de alimentos, que o shelf life prolongado, por mais que aquele alimento não estrague, ele vai perder a carga nutricional dele. Talvez a pouca que ele tinha, mas vai perder, né? Isso vale para muitas coisas, até para suplemento, por exemplo, também a gente sabe que o shelf life atrapalha a qualidade também. E uma coisa que a gente precisa ter mais o hábito, eu falo isso para todas as minhas alunas sempre, né? A gente tem que ser aquela rata de supermercado de ficar lendo rótulo o tempo inteiro. E eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, a minha mãe, a minha avó, ninguém lia rótulo, né? Eu acho que até a legislação era bem diferente. Mas hoje eu vejo meu filho, desde pequeno ele lê rótulo, até porque aqui em casa não entra glúten, então ele fala assim, mãe, esse negócio não tem glúten. Então, é uma questão de hábito mesmo, né? Eu acho que hoje em dia a gente está, a gente tem que, nós dois, assim, né? Como pessoas que influenciam outras, a gente precisa realmente bater muito nessa tecla de ler o rótulo, né? Você falou, nomes estranhos, os conservantes, os corantes. estão, eu acho que a questão da gente ter produtos feitos em casa, mais artesanais, comida de verdade, eu acho que ajuda muito a gente ter uma alimentação mais equilibrada e mais saudável, né? Sim. E aí, me conta uma coisa, a gente já vai falar do leite, do açúcar, mas me conta uma coisa, estou querendo dar uma puxada aí para a história do intestino. Me conta, assim, o que que o intestino, por que que o intestino hoje é um assunto que está muito falado e qual é a importância do intestino para a nossa saúde hoje em dia? Nossa, então nós vamos ter oito horas de live hoje, né? Agora, se tem que ter de mim, a gente vai uma noite adentro. Mas dá uma resumida aqui. Então, você sabe que a gente tem um ditado, né? Na modulação intestinal que a gente fala que o intestino não é Las Vegas, né? Que o que acontece no intestino não fica no intestino como o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, né? Hoje é uma realidade científica, né, Renata? Os eixos intestinais. O que que são os eixos intestinais? A relação do intestino como um todo. Hoje você tem o eixo intestino-cérebro, você tem o eixo intestino-fígado, o eixo intestino-pulmão, o eixo intestino-pele, o eixo intestino-ossos, tá? Então, o eixo intestino-rin, ou seja, o intestino, ele lida com tudo. Então, mais um jargão que eu uso muito que é não tem nada que não melhora quando o intestino melhora, né? Então, a importância da gente ter um intestino saudável é para todas as circunstâncias de saúde que as pessoas possam estar enfrentando. Desde o emagrecimento, a uma alergia, a, de fato, uma enxaqueca, uma depressão, uma doença autoimune, um problema de tireoide, um diabetes, o intestino está ligado com tudo isso. Por quê? Intestino-cérebro, né? O intestino produz 90% da serotonina que a gente tem, né? Então, o hormônio do bem-estar é feito 90% no intestino. Então, esse eixo intestino-cérebro está mais do que elucidado nessa relação com o nosso humor, com o nosso paladar, com compulsão alimentar, o eixo intestino-cérebro explica muito disso. E por isso que é muito importante tratar o intestino quando eu quero, por exemplo, ter menos compulsão alimentar, diminuir meu peso, né? E o eixo intestino-pele, por exemplo, em alergias, dermatites, eczemas, acne, está tudo relacionado. Então, são várias áreas que o intestino se relaciona e ele com ele mesmo, né? Nas doenças hoje, digestórias, como gastrite, azia, refluxo, diarreia, constipação, hemorroidas, né? Então, ele está ligado diretamente com isso, que as coisas que a gente já sabe, mas se você quiser, hoje eu posso buscar um estudo para explicar a relação de praticamente qualquer doença com o intestino. Qualquer doença. Você pode falar uma doença aí que eu vou trazer uma literatura para te trazer alguma relação do intestino com esse problema por algum mecanismo, seja ele hormonal, seja ele, de fato, imunológico, seja ele através do sistema nervoso central e assim por diante. Eu acho isso fascinante porque parece que a medicina fica tão simples quando a gente ouve isso porque parece para mim como leiga que é o seguinte, traga o seu intestino que a sua vida vai melhorar muitos por cento, né? E é por isso que eu, Renata, fui procurar tratamento para o meu intestino porque eu tenho intolerância alimentar, eu sou uma pessoa muito alérgica, eu tenho enxaqueca, eu tenho dores articulares, né? Você sabe bem tudo que eu tenho, mas enfim, a questão é que eu tenho a percepção de quando eu melhoro a minha alimentação e lembrando que o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Porque temos organismos diferentes, quando eu me organizo e eu não estou falando, gente, de comidas mirabolantes, não, é comida de verdade, né? Próprias para mim. Eu melhoro muito, eu melhoro de humor, eu melhoro o cabelo, a minha unha está muito melhor, está tudo muito melhor. Então, eu digo assim, gente... O pai da medicina falava o seguinte, o Hipócrates, né? Ele falava assim, na dúvida, trate o intestino. Então, eu vejo um monte de gente falando assim, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o que, pessoas próximas, né? Que eu tenho mais intimidade, eu falo assim, você já fez alguma coisa assim do seu intestino? Você já fez alguma... Enfim, algum tratamento, algum jovem já procurou alguém que entende o intestino? Ah, não, então vai, assim, eu sempre dou essa dica porque eu acho que parece que é uma coisa milagrosa, mas não é, né? É científico. que é científico. E os estudos têm aumentado muito nos últimos quatro anos, pós-pandemia, o pós-pandemia levou todo mundo para o intestino, né? Hoje, todo profissional da área da saúde tem que ter uma ideia de intestino, do que é desbiose, do que é leaky gut, né? Que é o aumento da permeabilidade intestinal, do que é sensibilidade alimentar, do que é hipocloridria, do que é hipercloridria, né? Tem que saber essas coisas, porque senão você não ajuda seu paciente totalmente, você só vai tratar sintomas, o que é importante até um certo tempo, mas depois não adianta mais, né? Então, hoje, o nosso consultório tem de tudo. Tem o cara lá com gastrite, tem o cara que quer emagrecer, tem a pessoa com alergia, tem a pessoa com dor de cabeça, tem a pessoa com insônia, tem a pessoa com... Eu abordo, eu abraço todas essas pessoas no meu consultório e, claro, muitas vezes junto com o respectivo especialista, que às vezes é importante ter, né? Mas, de fato, se esse especialista não levar em conta o intestino, ele vai ficar devendo, vai ficar devendo para esses pacientes e não vai conseguir resolver o problema como um todo, vai deixar a pessoa sempre com aquele gostinho de quero mais na saúde dela, que ela vê que a coisa não vai, que ela até melhora um pouco, ela começa a ter bons hábitos, mas a saúde intestinal não reage, então ela precisa desse tipo, né? de estratégia para salvar esse intestino de fato e começar uma grande correção de rumo na saúde dessas pessoas. E aí, eu estava me pensando aqui também, que na minha época, né? Quer dizer, de mais jovem, assim, de criança, eu não me lembro, fora eu que tinha, na época, eu tinha um diagnóstico de intolerância à lactose, mas ia, parava, vinha, parava e estava tudo bem. Mas ela assim, não era tratada, ah, não, está tudo bem, está tudo bem, é só diminuir um pouquinho o leite, está tudo bem. Mas eu não me lembro, assim, não tenho na minha memória de conviver e de ouvir falar de pessoas que tinham intolerâncias, alergias alimentares, né? E aí eu te pergunto, o que você acha que está acontecendo hoje? Porque tem, entre aspas, um surto, né? Dessas intolerâncias, dessas disfunções, dessas alergias na atualidade. O que está acontecendo que hoje todo mundo está com algum problema? O que acontece hoje em dia? O que leva isso a acontecer? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O que acontece, Renata, na prática, nessa época, lá atrás, é subdiagnóstico, né? Não se tinha ferramenta, não se tinha visão de saúde pra trazer à tona essas questões, porque isso sempre existiu. Eu digo que muita pessoa morreu sem saber que era intolerante à lactose, que era celíaca e não soube. Adoeceu, teve vários problemas de saúde e aquilo ficou por cima e não se resolveu. O que a literatura fala hoje? Que ainda hoje, na tua perspectiva, que você falou em surto, de muita gente aparecendo, ainda existe subdiagnóstico de síndrome de intestino irritável, por exemplo. Ou seja, ainda se falta esse esclarecimento pra muitas pessoas que têm e não sabem, porque os profissionais não estudam, não se atualizam nessas áreas. E, por fim, você tem, sim, muito mais casos do que se fala ainda. As doenças gastrointestinais, as sensibilidades alimentares, elas estão presentes cada vez mais e sempre estiveram. Claro que também a gente está vendo uma piora na qualidade dos alimentos, como a gente colocou aqui. O trigo de hoje não é o trigo de 50 anos atrás, a gente já fala sobre isso há muito tempo. Os lácteos, agora se voltou a falar do leite ancestral, do leite A2-A2, antes não se falava disso. Então, o que está acontecendo não é nem um surto, é, na verdade, profissionais que estão buscando esse entendimento e estão diagnosticando seus pacientes. O que é importante que as pessoas saibam é que quando elas têm um diagnóstico de intolerância alimentar, elas não têm que simplesmente excluir esse alimento e achar que o resto está tudo certo. porque a intolerância alimentar, a sensibilidade alimentar, ela é um indício de desbiose intestinal, não só da intolerância e não só de sensibilidade. O pessoal vai, ah, fui lá no profissional, então, e aí o que acontece na prática? As pessoas vão cada vez excluindo mais alimentos, excluindo, 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 e não melhoram, porque não atendem vários outros aspectos da saúde intestinal delas. Elas simplesmente entendem a intolerância, a sensibilidade como algo que é simples exclusão. Não, isso já está refletindo um intestino com extrema dificuldade de funcionamento, de cumprir suas funções, que não é só fazer cocô. O intestino é um órgão psico-neuroimuno-endócrino, né, então é um órgão que tem propriedades psicológicas, sim, endocrinológicas, imunológicas, né, e ele não cumpre esses papéis com maestria quando ele está inflamado e em desbiose. Então, o que as pessoas hoje estão entendendo é que finalmente aquela enxaqueca de anos tem a ver com o intestino. Não sabia, foi no neurologista, fez trocentos exames lá e não achou nada. O neuro falou, não, isso aí é estresse, né, não olhou para o intestino, né, aquela rinite, aquela sinusite tem relação com o intestino, tá, a gente vai falar sobre isso hoje, né, principalmente na questão que tangem os lácteos, né, a própria degradação da estamina, que é um, ela é um neurotransmissor a estamina, né, ela é uma substância que a gente ainda não entende tudo o que deveria sobre ela. Antes você falava, ah, a estamina é um mediador alérgico. Não, ela entrega muitas mensagens para o teu organismo em várias áreas e o intestino quando não trabalha bem ele tem dificuldade de degradar a estamina e a pessoa se torna muito alérgica, né, aí existe vasodilatação e vasoconstrição ligado à estamina, dor de cabeça, rinite, sinusite, dermatite, tudo que é it, né, e que está ligado ao sistema gastrointestinal também. Deixa eu voltar um pouquinho aí porque eu acho que eu não captei bem essa informação. O que você estava falando de porque a gente, quando a gente está com alergia, a gente toma o antialérgico que é a estamina, não é isso? Perfeito. Tá, e aí você está falando que quando a gente está com o intestino inflamado, ela não, o organismo não... A estamina, a estamina você produz, você produz estamina, ela tem um ciclo dentro do teu organismo, depois ela tem que ser degradada, ela tem que ser desfeita, simplificando para as pessoas. E às vezes, quando você está em desbiose, isso não acontece porque a degradação da estamina pela enzima DAL acontece lá no intestino. E aí você tem dificuldade de degradar a estamina, seja por questões genéticas ou por questão de desbiose intestinal. E aí você tem muita alergia por causa do teu intestino porque você não degrada bem a estamina, né? Então isso tudo está ligado à saúde intestinal. Então quando você fala em alergia à pele, hoje você tem que falar de intestino, eixo intestino-pele, hoje é uma das áreas que mais está publicando cientificamente falando, né? É, a gente a carapuça entra, né? Que é uma beleza, né? Nossa, isso é normal. Quando eu começo a falar no meu consultório, hoje mesmo de tarde, uma paciente falou, nossa, como é que ninguém nunca me falou isso? e eu começo a falar das coisas, porque assim, no meu consultório, você sabe, eu falo antes do meu paciente falar, né? Então eu começo a fazer os links e eles, nossa, mas como é que tu sabe? Como é que tu descobriu? Como é que... Não, eu não descobri nada, isso é ciência, isso é estudar e fazer a relação, a correlação com as coisas. Nossa, porque eu tenho isso, eu já reclamei disso com vários profissionais, mas eu tenho que explicar para eles o que eu sinto e agora tu está me explicando o que eu sinto. E por que que eu sinto? Então, é saúde intestinal na veia, né? E quanto mais você estuda, mais você se deslumbra, porque é um universo intestinal. Você, na verdade, você é um ecossistema, você hospeda um ecossistema no teu intestino que tem mais células que você, né? Então, isso é muito relevante. Incrível. E aí, é que eu tenho tanta coisa para falar, mas eu preciso dosar um pouquinho o nosso tempo. Olha só, vamos falar um pouquinho de um assunto que eu sei que é extremamente polêmico, mas aí vai muito, assim, de uma questão de saúde, né? Que é a questão do diabetes, do consumo de açúcar, do consumo excessivo de açúcar, do consumo excessivo de adoçante. Eu estava pesquisando aqui, hoje mais cedo, no site da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e ele estava falando que no Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas com diabetes, né? e que esse número tende a crescer. E aí, eu vi também que de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, cada brasileiro consome cerca de 30 quilos de açúcar por ano. Isso quer dizer mais ou menos 18 colheres de chá de açúcar. Por dia. Por dia? Por dia. Por dia. E aí, eu fico pensando assim, né? O que a gente pode dizer para o pessoal que está ouvindo para a gente? Porque a gente sabe que o açúcar inflama para caramba e existem outras consequências muito graves no consumo excessivo desse açúcar, né? E eu já vi muita gente perguntando aqui no chat que açúcares a gente pode tomar para quem tem diabetes, como é que é? O que a gente tem que priorizar aí no consumo de açúcar, de adoçante? Como é que o Marcelo quer falar alguma coisa? Muita pergunta no chat. Você quer não se falar? Agora rolar uma caixinha. Ah, olha só. O Marcelo está me dizendo aqui que está rolando muita pergunta no chat, gente. Eu sei que é um assunto que é que bom que as pessoas estão interessadas. Eu vou abrir uma caixinha aqui de perguntas no meu perfil logo depois que acabar na live. E eu vou direcionando para o doutor Eduardo. Mas vocês já podem começar a seguir ele também, né, gente? Eu abro a caixinha de manhã. Eu abro a caixinha depois da live aqui também o pessoal pode pedir, sim. Então tá. E qualquer coisa você vai me marcando, eu vou te marcando e aí a gente vai tentando resolver porque eu acho que a gente não vai conseguir responder o pessoal aqui na live, infelizmente. Mas essa é a primeira de muitas, né? É, com certeza. Ótimo. Olha, tá? Estamos fixando aí uma parceira ao vivo. Com certeza. Com certeza. Mas olha só, Edu, então assim, sobre o açúcar, né? Porque é um vilão. Ai, tem gente que é super radical, não pode comer açúcar de jeito nenhum. Aí o outro fala, não, só não pode comer açúcar quem tem diabetes. Ai, porque não sei o que. como é que você vê essa questão aqui? Porque aqui no Instituto Bó, só pra completar, a gente elimina o glúten, o leite e o açúcar porque a gente quer alcançar o máximo de pessoas possível assim com as suas restrições. Tem uma coisa de ovo também que a gente tira em algumas situações, mas eu sempre falo que tudo é uma questão de equilíbrio e quem não tem diabetes, não tem resistência insulínica, pode até, se quiser, comer um açúcar, mas de boa qualidade. Então, fala um pouquinho disso pra gente e o quanto que isso também prejudica muito o nosso intestino e outras visitas mais aí. Bom, a gente tá no movimento, principalmente aqui nas redes sociais, né, Renata, da turma que só conta a caloria, né? Sim. Então, se você acessar o teu déficit calórico, você pode comer açúcar dentro do teu déficit calórico, adoçantes artificiais, refrigerante zero e assim por diante como a gente sabe que não existe isso, né? O açúcar, ele realmente se tornou um problema porque as pessoas não conseguem se relacionar bem com ele e os estudos falam o seguinte, quanto mais açúcar eu consumir, quanto mais a frequência desse açúcar, mais eu vou ter vontade dele porque você acostuma o teu intestino a receber esse açúcar e você alimenta bactérias intestinais com ele. Então, você vai ter vontade cada vez mais daquilo que você tá comendo. E no caso dos adoçantes artificiais como aspartame, sucralose, eles estão sendo estudados, os estudos estão aí, inclusive eu acabei de publicar um reel no meu Instagram falando sobre isso, que eles diminuem o equilíbrio da glicose no nosso sistema, diminuem a sensação de saciedade, né? E são extremamente problemáticos pra um processo de emagrecimento porque por mais que você atenda uma redução de calorias da tua dieta e consiga cumprir essa redução, a tua vontade de comer doce vai aumentar e teu apetite vai aumentar, né? E isso toda é a relação com o açúcar que é disfuncional, que é desequilibrado. E aí nesses momentos pra eu fazer certas correções nos meus protocolos de modulação intestinal eu faço restrições, sim, mas é óbvio que eu não deixo a pessoa sem opção, né? Acho que é pra isso que também existe o teu trabalho e a minha ideia é sempre oferecer a Stevia, que é um adoçante que eu recomendo bastante, o açúcar de coco, que eu gosto bastante, a Talmatina, que é um adoçante gut-friendly, né? Ou seja, amigo do intestino, e evitar os outros adoçantes artificiais e aqueles ricos em polióis, a base de polióis como xilitol, eritritol, enfim, porque eles aumentam muito a fermentação intestinal, né? Então pra muita gente que tá colocando aqui colite, inflamação intestinal, esses adoçantes, mesmo que naturais, por exemplo, xilitol, eritritol, eles são adoçantes que fermentam mais no intestino e tem que ser evitados por essas pessoas com o intestino inflamado, né? E o açúcar, você infelizmente vai tendo uma relação cada vez pior com ele porque você tá consumindo com frequência e nem sempre em grande quantidade, mas você vai acostumar o teu intestino a querer mais isso e uma hora você parece que satura e você parece que precisa fazer uma detox de açúcar porque você não aguenta mais toda hora essa vontade de comer doce que você não consegue mais frear e você cede a ela várias vezes, mesmo consumindo pouquinho você se incomoda porque aquilo é uma coisa que fica batendo o tempo inteiro, né? Da gente, mesmo comendo pouco, mesmo atendendo muitas vezes a um déficit calórico. Então com certeza essas opções de açúcar, o próprio demerara, o açúcar mascavo acaba sendo mais interessante porque ele é um açúcar de baixa fermentação, isso é importante que as pessoas saibam. Então tem muita coisa legal pra gente usar no lugar, mas ainda assim, dependendo da situação e alguns protocolos eu faço restrições por um período pra fazer esse ajuste no paladar, na microbiota intestinal e que não existe nenhum estudo científico que comprove que a restrição de açúcar causa compulsão. Não existe esse estudo. O pessoal fala, ah, se eu ficar sem açúcar eu vou surtar, não sei o que. Não, não vai. Você tem que ter por trás dessa restrição uma estratégia. Qual que é o problema hoje? As pessoas estão fazendo restrição sem estratégia. Então tá cortando, 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 cortando e por trás disso não tem o balizamento da saúde intestinal. E aí realmente vai surtar. Agora se fizer o corte, fizer o ajuste na saúde intestinal com protocolo, com estratégia, vai passar batido e eu tenho quilômetros de depoimentos aqui no meu Instagram sobre isso. Pessoas que tomavam refrigerante todo dia, mesmo que seja zero, mas tomavam muito porque estavam simplesmente viciadas, não conseguiam sair depois de uma modulação intestinal, já se sentem não dependentes disso e vão consumir quando realmente tem vontade e isso vai ser muito esporádico porque essa vontade constante de comer doces e isso é tudo fruto de um desequilíbrio intestinal também. É, e eu aqui dando o meu depoimento como paciente, há um mês, como eu falei, tivemos uma consulta particular e aquela minha loucura que eu estava por doce, que eu estava desenfreada, não tenho mais. Como o meu bolinho, com equilíbrio, sabe? Mas eu não estou com aquela vontade desenfreada, eu estou uma pessoa inclusive mais calma. Claro, com certeza. menos calma, menos ansiosa, porque tudo é para comida, para comida, para comida. Eu sou magra, mas assim, eu até acho que tenho um metabolismo meio rápido e tal, porque pelo que eu como era para ser bem, enfim, mas como eu melhorei mesmo, então essa coisa da sensação, essa vontade que você falou aí, acontece bem. E o que eu tenho visto também, principalmente com relação a crianças, que a gente está com uma obesidade infantil crescendo bastante, crianças bem fora da curva do peso, a gente tem um excesso de açúcar em algumas coisas que eu digo que são açúcar invisível, que a gente não vê em sucos, em até alimentos ditos saudáveis, tipo barrinha de cereal, que não fala que eu comecei só uma barrinha de cereal lotada de açúcar. E às vezes, quando você lê o rótulo, pode até não aparecer, não está escrito açúcar, mas tem tantos outros nomes camuflados, que são açúcares, enfim. Cereais não faltados, xarope disso, frutose. E teve outra coisa que é incrível, assim, ah, eu vou comer um açaí. O açaí que a gente tem, não são todos, claro, até porque eu já aprendi um açaí maravilhoso que vende por aqui, é lotado de xarope, gente, o negócio é muito doce, você não consegue nem sentir o gosto do açaí direito. Então, assim, às vezes iogurte, né? Então, assim, são coisinhas que aparentemente são saudáveis e que são lotadas de suco. Aquele suquinho de caixinha que dá para criança, água de coco, né? Tetra Pak, Pak. Então, assim, esses, esses, esse açúcar de líquido, né? Que vem nessas bebidas, parece que é bem importante na questão da obesidade infantil, né? Mas você não come muito doce, mas tem muito isso e a gente precisa ver que as crianças não são inflamadas, são super alérgicas, cheias de resistência alimentar e aí fica difícil, porque já estão na compulsão, você falou, né? Do de comer o açúcar, açúcar, porque açúcar vicia, né? Como você falou, né? A gente fica viciado. É um mecanismo que pessoas pensam que é só um mecanismo mental, mas ele é um mecanismo intestinal também, né? Você vai adaptando o teu intestino a esse tipo de consumo e ele vai terem mais, foi o que eu falei antes, né? As calorias hoje vazias, você olha num produto hoje industrializado e você vai ver que você tem bastante caloria e pouco nutriente, né? A Organização Mundial da Saúde ela já se preocupa mais hoje com a fome oculta do que a fome real, né? Ou seja, a fome oculta é aquela pessoa que come, mas não se alimenta, né? E esse é um fenômeno que leva às doenças modernas. E as pessoas hoje estão dando cada vez mais trabalho nesse sentido, porque hoje a própria Organização Mundial da Saúde não está tão preocupada com a fome real, que é a falta de alimento, quanto a fome oculta, porque a fome oculta parece que está adoecendo mais do que a fome real, né? Levando justamente ao diabetes, que ele é outra doença que é totalmente subdiagnosticada, porque você se torna diabético muito antes do que os médicos dizem que você se tornou. Você fala, ah, fui lá fazer meu exame, alterou a glicóide. Não, você já estava com a insulina alterada há 10 anos antes, né? Então, e é porque não se olha os exames, não se faz os check-ups como devem ser, né? E aí a pessoa acaba se perdendo nesse jogo. Então, é que nem a gente falou, ler o rótulo, né? E dificultar o consumo de calorias vazias e também de beber suas calorias, né? Porque se eu puder evitar de beber caloria, melhora, a não ser que seja ali um produto, por exemplo, como uma proteína em pó, né? Um whey protein, um whey protein vegetal, aí você está tomando calorias de proteínas, mas no geral, as pessoas teriam que evitar tomar suas calorias, principalmente de alimentos industrializados, obviamente, né? Agora, aquele suquinho de laranja de vez em quando espremido na hora é coisa boa. Aquilo ali não tem problema nenhum, né? As pessoas demonizaram isso também. Preferem indicar um refrigerante zero do que um suco de laranja no emagrecimento, né? O que é uma catástrofe, é um disparate com a ciência e com a saúde de bom tom. Principalmente se esse suquinho de laranja não for coado, né? Óbvio, né? Você vai ter fibras, você vai ter toda essa complexidade que tem que ter esse alimento disponível pra você e você vai melhorar inclusive a absorção de vários nutrientes porque a vitamina C é um grande veículo de absorção de ferro, por exemplo, até da própria B12. Então tem que ter um pouquinho mais de pernizinho no chão porque hoje tá muito sensacionalista o negócio aí, nós temos que cuidar. Isso. Vamos pro leite? Tem pessoal falando de whey protein, whey protein, a proteína, você falou de whey protein. Me fala um pouquinho por que que a gente fala que o leite inflama e quem tem disbiose, quem tem síndrome de intestino irritável, quem tem, enfim, todas essas alterações aí de disbiose e tudo. Por que que tem que tirar o leite? Qual é a questão do leite? Tem até posicionamento da sociedade brasileira de alergia e de pneuma em relação a isso, né? Então é posicionamento oficial de uma sociedade que tá falando que alergias respiratórias, rinite, sinusite, asma, bronquite, tem relação com a questão do lácteo, né? Principalmente por ele ser na maioria das vezes um lácteo A1, né? Que é a estrutura da caseína. Vamos lá. O leite, ele tem basicamente duas frações proteicas, né? A caseína e o soro. A caseína é a maior fração proteica do leite e ela é uma fração proteica de alta complexidade de digestão. Ela é difícil de digerir. Se ela for A2, que daí são todos os lácteos de búfala, de cabra e de vacas selecionadas, que tá escrito lá no rótulo, você tem uma estrutura de digestão mais simples, menos complexa e, portanto, não incomoda tanto o teu intestino e não gera tantas alergias. Então essa atribuição do leite ser inflamatório é por causa da caseína. Não tem a ver com lactose, é caseína. E realmente ela é uma proteína que não pode predominar na dieta da maioria das pessoas. Isso é um fato. Agora, se você não tem lá sensibilidades, alergias e tudo mais e tá consumido e não sente mal, não tem problema. Agora, se eu for fazer uma avaliação em você e descobrir que o teu intestino não tá bom, eu vou fazer restrição disso sim, pra depois, quem sabe, estudar uma retomada se a pessoa tem uma relação muito importante com o alimento e quer consumir, enfim. Mas, no geral, o problema do leite é a caseína A1, que é uma caseína que é mais difícil de digerir por grande parte das pessoas. Não é só pra quem tem dificuldades de digestão, não. ela é uma proteína difícil de digerir, tanto é que você tem impacto da caseína em todos os públicos, na criança, no adulto, no idoso, em relação principalmente a alergias, tá? E porque ela estimula o sistema endocannabinoide que pode sim gerar uma predominância de necessidade pra não falar a palavra vício, né? Então, existe sim esses mecanismos, né? E a lactose sim, daí é outra coisa. A lactose, o açúcar do leite, ela tem relação muitas vezes com as pessoas, obviamente, que tem a intolerância à lactose e que não conseguem digerir esse carboidrato, né? A lactose é um carboidrato. E a lactose também é um food map, tem que saber isso também. A lactose, ela também com as pessoas que tem síndromes inflamatórias intestinais, elas têm que muitas vezes reduzir food map e mesmo não sendo intolerante à lactose, tem que tirar, né? Então, tem vários aspectos do porquê que o leite pode se tornar inflamatório em determinadas pessoas, mas o que vale entender é que a grande maioria, na minha opinião, exagera no consumo, não procura boas fontes e usa muitos lácteos industrializados e ultraprocessados, né? Se nós tivesse lá uma vaquinha a dois lá no pátio comendo só grama e tudo mais, você vai ter um alimento bem melhor, mas o que não é o que é não é o que é disponível para nós em 99% das vezes. Sim, e lembrando também só para esclarecer aqui que quando a gente fala de restrição à caseína, né? Que você falou, não existe nenhuma possibilidade da gente tirar a caseína dos produtos lácteos, né, gente? Então a única alternativa é você não consultar a caseína. Só o whey? O whey sim. Sim, só o whey. No caso do whey sim. Eu estou falando assim, é ingrediente para o leite, manteiga, para o queijo, né? Na manteiga vai ter um teor bem reduzido porque predomina ali a gordura, mas tem caseína. Agora, no leite convencional como ingrediente, não. Não tem como fazer essa retirada. Pois é. Então por isso que aqui no Instituto Bossa a gente também retira o leite que a gente tem, a gente sempre faz pesquisas e a gente percebe que a lactose ou até a caseína é um grande problema entre as pessoas que estão aqui com a gente, né? Ou de alunas e tal. Então o nosso maior desafio é a gente tirar o glúten, o leite, o açúcar e ainda assim o bolo ficar verdadeiramente delicioso, né? O bolo e os doces. Fica. Mas fica. Pois é. Então se a gente tem uma técnica e a gente tem, né, um método funciona maravilhosamente bem. Só para lembrar para quem está assistindo a gente, ontem, na live de ontem, como eu falei, a gente está fazendo uma sequência de 10 lives todos os dias às 20 horas, de segunda a sexta, semana que vem ainda tem mais, né? A gente está só começando na terceira. Ontem eu ensinei a fazer leite vegetal. Essa live está ainda salva lá no meu canal do YouTube, né? E lembrando que, assim, o leite de coco de garrafinha do mercado é cheio de tranqueira, tá, gente? De conservante, corante não estabilizante, há milhões de coisas e muito mais caro. Porque o leite de coco, por exemplo, feito em casa, além de ele ser muito mais gostoso, muito mais saudável, ele custa metade do preço. Então, assim, está dando bobeira quem não faz o seu leite de coco em casa. Congela bonitinho, já porcionado. Então, se você quiser aprender, está lá no meu canal do YouTube. A gente tem essa live salva.